Bom dia galera do canal Aracaprio Estamos aqui em pleno mês de agosto de 2024 Banho está aqui galera Iniciamos aí já o período seco E a gente vai mais uma vez Ver se dá uma suplementada aqui Um trato nos animais Afim de melhorar A carcaça deles Os animais estão meio sofridos Mas não tão sofridos Mas a gente tem que A partir desse mês Tomar um cuidado maior Afim que eles mantenham Padrão aí Um score corporal bom O rodinho está aqui Cabritinho Pegado O tempo todo Bodejando Fêmea no cio E ele em cima E ele em cima Ele em cima o tempo todo E é isso pessoal Isso é savana Resiliente Período seco E a gente vai por aqui Tendo que a partir de agora Fazer o complemento Diretamente no coxo Com a maior intensidade Do que Do que vinha sendo feito Mas observe que os animais catam Ainda tem alguma coisinha verde E eles vão catando O que tiver A partir de agora A seletividade do caprino Diminui Ele vai pegando o pasto Que tiver no momento Mata pasto O que tiver Eles Eles vão Comendo Caprino é isso É muito seletivo Então tem muita oferta Ele escolhe o que vai comer Tem a preferência deles Acabou a oferta Eles Partem para o que tiver E aí A resiliência Do caprino E se manter Bem Mesmo durante O período Seco Aí galera Aqui é o Complemento No coxo O creeping A gente está Fornecendo a ração Logo logo Vocês vão ver Que os cabritos Vão entrar Certo Os cabritos Estão entrando E vão se alimentando Assim a gente faz Até os 4 5 meses De idade Vamos para o próximo Aqui Vamos colocar No próximo Briefing Os cabritos Já querem entrar Já entrou Aqui só tem um E aí o cabrito Pega esse complemento Agora vamos para o terceiro Terceiro briefing O cabrito já quer entrar antes Então observem pessoal Como eles acostumam Certo É importante esse complemento Entre os 4 e 5 meses De idade Para ajudar no No reforço No reforço O desenvolvimento Precoce dos cabritos Tem dois aí Querendo entrar Tem um que já está Tão grande Que quase não entra Vamos ver Vamos ver quem é que vai Primeiro Entrou um Entrou um Outro Pronto galera E é isso aí Estão lá se alimentando É isso Os grandes Estão querendo Mas já comeram Hoje Pessoal Aqui agora Eles estão na Palma Forrageira Merendinha de Palma Já estão acabando Aqui Eles comem Que se lambuza É isso galera Uma merenda de Palma É isso Então, vamos lá.